Eu não sei se meto este vídeo no YouTube ou no Facebook, porque eu li aquela notícia que eu não sei até que ponto é verdade ou não, porque existe aí muita ficção, muita ficção científica a acontecer, principalmente no Facebook, que é uma coisa extraordinária, um gajo no Facebook faz o que faz, e lê o que lê, e as notícias são o que são, e há coisas verdadeiras, há coisas falsas, há coisas estúpidas, há coisas parvas, há coisas engraçadas, há coisas completamente obscenas, mas eu não sei se sonhei ou se eu li mesmo no Facebook, que as pessoas, e há pessoas que gostam de outras pessoas, tipo apresentadoras de televisão, ou apresentadores de televisão, e não sei se sonhei, se eu li, mas eu acho que eu li, porque está aqui à minha frente num computador, que as pessoas que admiram a Cristina Ferreira, a senhora que passou agora, que estava na TVI, ia receber uns milhões ou bilhões, ou bilhões por mês, ou por ano, não sei, mas uma exorbitância, não é, para a escolaridade que ela tem, não tirando talento, atenção, não lhe tiro talento, não é, para mim, continua a ser uma espécie de, uma espécie, uma espécie, não é, é uma espécie de peixeira, não é, atenção, nada contra as peixeiras, nem nada que se pareça, de longe, de longe, eu só falo naquela onda de apregoar o seu peixe, não é, está limpo, está limpo, está limpo, e então parece que, há sim, umas almas, que estão a ligar, as televisões em casa, no horário, que esta senhora, apresenta ao seu programa, para ganhar share, para ganhar visualizações, não é, e ganhar dinheiro, com as visualizações, de pessoas que não estão em casa, mas têm a televisão ligada, para as audiências da TVI, não caírem, então, vou pensar por mim, vou sair de casa para trabalhar, não, porque eu até, eu nem sou exemplo, porque estou há 5 anos, sem fazer nada, estou a viver daquilo que descontei, antes que venho a ir com coisas, estou a viver daquilo que eu descontei, ao longo destes anos todos, ao longo de 22 anos de carreira, está bem? Estou a me imaginar, eu, não é, saio de casa, ou vou sair de casa, e depois, é pá, para aí, para aí, deixa-me ligar as televisões, meter na TVI, tomo café, fecho a porta, eu vou trabalhar, e a televisão, as televisões ficam lá dentro a funcionar, na TVI. para que a Cristina Ferreira, apresentadora da TVI, possa ter audiência. Ora, reflitam comigo. Então, mas espera aí, a malta, para, e depois, o que acontece, é que... é que... e então... percebeu a ideia? Eu tento ser o mais, o mais direto e objectivo possível. está bom. Está, 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 está bom. Nós temos um problema qualquer no genoma humano, não temos? No ADN. a partir de uma certa altura, não sei, se foi através da ovelha Dolly, que as coisas começaram a andar para trás, na vez de andar para a frente, não é? Algumas coisas andaram para a frente, tipo, telemóveis, computadores, cenas eletrónicas, máquinas de cozinhar, fogões, com vitrocerâmica, e ainda por cima. Portanto, deixam as televisões ligadas a gastar energia para uma senhora que passa amanhã ou tarde, porque eu não sei se o programa é de manhã, a sede, tarde, mas deduzo por aquilo que eu li, que é tipo, amanhã inteira, ou a tarde inteira, que ganha, o que ganha, não é? Pá, já não vou meter os jogadores de futebol no meio disto, porque é desporto. Mas há depois os fanáticos, os tolinhos, eles não são tolinhos, eles são pessoas normais, têm um problema no genoma, no genoma, não sei se estou a dizer isto bem, também sou assim meio tolengo, e às vezes fico, assim, com umas entorces nos braços, pronto, deve ser o meu genoma também, eu vou dizer que são problemas de ADN, está bem? Ou problemas com o cromossoma X e o cromossoma Y, e eu tenho o cromossoma fodiscado, e então as pessoas fazem isso para a outra senhora ganhar uma pipa de massa e suponho eu, depois, quando vai para a cama, ao adormecer, é dizer assim, as pessoas são tão estúpidas, mas eu gosto muito delas, porque elas deixam a televisão ligada para eu ganhar milhões. Porque a Cristina não ronca, a Cristina é uma princesa e as princesas não roncam. Portanto, eu acho que, e até para além disso, devia-se também de se pensar em fazer assim uma coisa, não é? E depois, tentar reverter o processo para que ele seja novamente reativado, de maneira que dê a volta ao texto e não se confundam as coisas com quanto tempo acabou de vídeo? 9 minutos e 34. Esta foi a maior lição de vida que eu podia dar a alguém. Ou a melhor observação que eu podia ter feito em toda a minha vida. Posso morrer. Posso morrer. já conheci Espanha, França, Suíça, Alemanha, México, Marrocos, Grécia, Açores e Madeira também contam como viagens, embora pertença a Portugal. Tenho uma companheira fantástica que me dá montes de prazer, portanto, já posso apanhar Covid e ir com o caralhinho de aqui para fora porque já não estou aqui a fazer nada. Já vi tudo o que tinha para ver, já ouvi tudo o que tinha para ouvir, já falei tudo o que tinha para falar, portanto, a gente vê-se no próximo vídeo. Mas ainda estou a pensar naquelas pessoas que deixam a televisão ligada. Vou finalizar com esta. Eu roubei aos brasileiros, desculpem, mas vocês têm toda a razão. vai ser burro na cadeia.